Eu não sofro seca. Aqui eu tenho água quando não tenho dos açúrios para puxar, com as bombas. Então, para mim, está ótimo. Nem sempre foi assim nesta pequena propriedade em São Jerônimo. Antes, a família Corrêa tinha que manter a produção enfrentando seca e irrigando com balde. Agora, tudo mudou. É porque fica mais fácil. Em vez da gente aguar manual com a irrigação, simplesmente liga a caixa ali e a água vem direto aqui. Com o dinheiro do programa Segunda Água, parceria do Estado com a União, a família transformou a vida na propriedade. Estamos vendendo e estamos muito bem. Recebemos todos os recursos do governo para fazer açude, para a bomba, para a irrigação, tudo. O programa já construiu mais de 800 micro açudes e forneceu sistemas de irrigação para quase 3 mil famílias de agricultores em todo o Estado. Possibilitou a eles a produção contínua, com melhor qualidade, maior produtividade e também a melhoria na qualidade de vida deles. Com estes recursos, o futuro já começou para os pequenos agricultores gaúchos. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti